Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Tirar Tinta, hoje é luta de balões, é boxe isso aqui Murilo? Olha aqui, balão boots a batalha, vocês já viram como funciona, sem mais delongas, só deixa o like e se inscreve no canal, porque hoje é briga de balões Não me bate aí, senão exploda Temos 4 balões azuis, 4 balões vermelhos, o primeiro que perdeu os 4 balões, perdeu a batalha Você vai ficar com o azul ou com o vermelho? Pelo jeito com o azul, né? Eu vou levar meu balão pra trás, aí vou botar um soco em trás Me responde, você vai ficar com o azul ou com o vermelho? 4 balões Balão azul, o balão vermelho é o meu, então pode pegar aí, 4 balões Seu balão, o balão ficou maior, vai ganhar Deixa eu te falar, calma, 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 calma Qual que é o nome do seu balão? Balão radical Ah, balão radical? Sim O meu chama He-Man Valeu isso produção? Ó, o primeiro, você não esperou nem eu contar, já me deu um murrão Então, agora eu vou contar, 1, 2, 3 e já! Vai! Posição Um, dois, três e... Já! 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 Deixa eu encher o seu balão agora Vou botar aqui no meu balãozinho Seu balãozinho Olha o que aconteceu com ele, ó 1, 2, 3 e... Mamãe fala já! Já! Seu balãozinho, tá meio cansado, ele tá meio de lado, olha ali, ó Conversa com ele aí, ó, conversa com ele aí, ó, conversa com ele aí, enquanto eu encher o balãozinho Falão, acorda! Papai, eu quero o que é o balãozinho, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar sim, esse balão aqui, ó, sabe qual que é o nome desse balão aqui? Não! Indestrutível! Indestrutível! Olha a cara dele, dá um pulo daí, ó! Sou indestrutível! Esse não é ele! Você tá olhando pra baixo? Tá com medo? Eu me meti! Se eu perder, é o último round, acabou Peraí, 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 peraí É, deixa eu... Eu vou usar uma estratégia diferente aqui, ó Vou pôr ele meio de lado, assim, ó Por quê? Por nada! Eu tô mirando no meio da sua cabeça 1, 2, 3 e... Fica! Eu não aguento mais, eu não vou gravar mais jogo, vou começar a gravar jogo de dominó, quer jogar dominó comigo? 1, 2, 3 e... Então é isso, chegamos ao fim de mais... É isso aí, chegamos ao fim de mais um vídeo, eu não aguento mais perder Tô perdendo demais, hein? O que vocês acham? Tô perdendo demais, não tô? Se vocês chegaram até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ouve o que ele tem pra falar Depois eu continuo o quê? Nossa, coita, papai é muito ruim, é mais bonito Então é isso, até mais! Valeu!